Gatos são animais incríveis e curiosos, e há muitas coisas interessantes sobre eles que talvez você não saiba. Por exemplo, você sabia que os gatos têm o sentido do olfato mais aguçado de todos os mamíferos domésticos? Eles também têm uma capacidade única de cair em pé, graças à sua habilidade de se orientar no ar e usar suas patas para absorver o impacto. Além disso, os gatos são animais muito limpos e passam cerca de metade de suas vidas se lavando. Eles também são conhecidos por sua agilidade e força física, sendo capazes de pular até 5 vezes a sua altura. Se você é um amante de gatos, certamente vai adorar aprender mais sobre esses animais incríveis e curiosos. Acompanhe nosso vídeo para descobrir mais sobre os gatos e suas curiosidades. Os gatos têm mais ossos do que os humanos. Um gato adulto tem cerca de 244 ossos, enquanto os humanos têm apenas 206. Os gatos têm uma grande variedade de vocalizações. Eles podem fazer cerca de 100 sons diferentes, enquanto os cães só conseguem fazer cerca de 10. Os gatos são animais solitários com a natureza. Eles não dependem tanto da companhia dos outros como os cães, e muitas vezes preferem passar tempos sozinhos. Os gatos têm uma memória incrível. Eles podem se lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo, e também são capazes de reconhecer pessoas e locais que visitaram há muito tempo. Os gatos podem ser muito teimosos. Eles podem ser muito determinados quando querem algo, e muitas vezes não vão desistir até conseguirem o que querem. Obrigado. 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 Obrigado.